Ô gente, presta atenção, ele diz que quer ser exemplo para os filhos, mas decidiu assaltar um casal de turistas em Vila Velha. Que exemplo, hein? As vítimas que vieram de São Paulo foram abordadas na Praia Secreta. E hoje cedo, ao falar sobre o crime, o suspeito contou uma história bem difícil de acreditar. Vamos ver na reportagem. A paisagem da Praia Secreta em Vila Velha foi cenário para um crime em que um bandido rendeu e roubou um casal de turistas durante a manhã de ontem. O homem estava aqui na areia, um pouco distante de sua esposa. Foi aí que ele foi abordado por esse criminoso, que pediu os pertences pessoais já avisando do assalto. Eles chegaram a conversar um pouco, o homem perguntou de onde a vítima era. Ela respondeu que não era daqui, era de São Paulo. E foi aí que ele aproveitou o momento de distração do suspeito para fugir e avisar a esposa. A vítima ainda ameaçou jogar o celular no mar, mas em seguida correu até a rua, porém foi perseguido pelo suspeito. As vítimas abordaram dois homens que passavam por ali. E para a surpresa dos turistas, eram dois policiais de folga que abordaram o suspeito e acionaram o reforço. O preso é Cisney da Vitória, de 35 anos. Ele estava com o simulacro e vestido com o uniforme de frentista no momento da abordagem. Após a prisão, ele foi encaminhado ao departamento médico legal, onde apresentou outra versão sobre o crime. Eu estava passando necessidade, não estava tendo condições de comprar minha própria alimentação. Eu fui cometer esse delito e nem chegou a entocar na vítima não. A vítima estava sentada lá na areinha, lá de baixo, eu peguei e fiquei lá atrás, eu desci. Aí eu fui, falei que era um assalto, aí ele pegou e saiu correndo. Nada demais, não peguei nada, não cheguei a tocar nas vítimas, não fiz nada não. Mesmo querendo mostrar que está arrependido, essa não é a primeira vez que Cisney é preso. Segundo o próprio relato dele, ele já foi preso outras vezes, mas sempre volta a cometer crimes com a mesma desculpa. Quero ser exemplo para os meus filhos, porque eu estou passando, não estou sendo exemplo para os meus filhos. Com certeza não está sendo exemplo, né Tainara? Você está ao vivo aí com outras informações desse caso dos turistas assaltados, né? Exatamente, Jorge, não está sendo exemplo nem para os filhos e passando um péssimo exemplo aqui do nosso estado. Esses turistas que vieram para cá para curtir a praia secreta, uma praia linda ali de Vila Velha e que foram abordados por esse indivíduo. Ele foi autuado por roubo, veio aqui para o DML pela manhã, deu esse depoimento aí, tentando se mostrar arrependido, mas já está no presídio. A família, esse casal, né, está em Guarapari, continua com as férias, curtido e se encontra bem no momento, não teve lesões. A gente espera que eles possam ter uma imagem melhor aqui do nosso estado, né, Jorge e Bruna? É, sem dúvida alguma, né, que agora pelo menos ele siga um caminho para daqui a um tempo ser exemplo aí para os filhos, né Bruna? É isso aí, para agora, precisa pagar pelo que ele fez e repensar as atitudes. Obrigada, Tainara! 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 Tainara!